Primavera está aí, a estação mais florida do ano. E nesse vídeo nós vamos te ensinar vocabulários de planta de jardinagem em inglês. Vem comigo! Eu estou aqui nas Sementes do Bem, que é uma empresa sustentável e do bem, porque 50% de tudo que eles arrecadam aqui é revertido para projetos sociais. E eles têm um projeto incrível de latinha. Dentro da latinha, que eu vou mostrar já para vocês, vem tudo o que você precisa para plantar a terra, a semente. Então nós vamos explorar um pouquinho mais aí e conhecer esses vocabulários. Mas antes, se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora aqui da Raze. E o nosso papel é fazer você entender que o inglês precisa ser vivido. O inglês está em qualquer lugar, todo momento você pode aprender algo novo. Principalmente em relação ao vocabulário. Eu aprendi vários vocabulários de jardinagem, tanto em português quanto em inglês, para fazer esse vídeo. Então leve isso para você. Vivencie o idioma. Está cozinhando? Tenta falar inglês. Está andando na rua? Tenta falar inglês. Dessa maneira, você não só acelera a sua fluência, como nunca mais esquece. Bora para o conteúdo? Que bonitinha. Ela é banal. Ela está começando a fechar, vai porque ela passou das 11. Das 11. Ela só abre as 11, gente. É muito legal. Olha aí. Estou fechando, essa aqui é a roda. Estou fechando, essa aqui é a roda. Tá? Vai criar a mora. Amoro nacional. Amoro nacional. Olha. Que linda. Colheita na hora aqui. Deixa eu ver. docinha. Essas aqui são as latinhas que eles têm aqui dentro. Vem tudo o que você precisa para poder preparar. Então lembrando que latinha em inglês é can. Essa aqui é a latinha do Plante Sua Fluência, que é a campanha que nós estamos fazendo em parceria com a Sementes do Bem. Você adquirindo essa latinha, eu vou deixar aqui como você faz para adquirir, você vai ganhar 30 atividades práticas para você também plantar a sua fluência do inglês. Enquanto você cuida aqui do fruto para poder crescer, você vai aos poucos aprendendo. Então vou deixar aqui para você adquirir. Agora, andando um pouquinho aqui, a gente tem as terras, os adubos. Então se eu quiser falar, por exemplo, areia, sand, terra, land. Agora falando das ervas. Camomila, camelô, 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 erva doce, fennel, fennel, erva cidreira, lemongrass, lemongrass, hortelã, mint, mint, mint. Essa aqui é tesoura de jardinagem, gardening shear, gardening shear. Esse aqui que é o pulverizador. Já tem até aqui algumas coisinhas em inglês escrito. Então pressure spray, né? Então spray. Você pode colocar, por exemplo, water spray. Water spray. Aqui está escrito, ó, planting spot, litter, que são os litros. Já vem até alguma coisinha. Então watering spray. Watering spray. Pá. Aí você tem a pá de mão, que é trower. E a pá mesmo daquelas de jardim. Shovel. Shovel. Vaso. Vase. E cachepó. 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 E aí, sabia algum desses vocabulários? Olha quanta coisa dá pra gente aprender quando a gente se permite e vivenciar o idioma no dia a dia. Então lembrando que está lançada aí a campanha do Plante Sua Fluência. Todas as latinhas que você comprar vai vir com as 30 atividades pra você praticar inglês. Uma ótima opção aí de presente. Já dá a semente da fluência pra alguém. Espero que você tenha gostado desse vídeo super prático. Prendido bastante vocabulário. Te inspirado aí a também plantar a sua plantinha. Cultivar algo em casa. Que as plantas têm realmente muitos benefícios. E esse foi o vídeo pra gente comemorar essa nova estação, a primavera. Te vejo no próximo vídeo. E não se esquece, se inscreva no canal e ativa as notificações.